Agora que eu me liguei que é 1 terço de dano da Reindeer, eu achei que era 1 de 3. Isso. Achei, achei uma parte. Falta uma de cada agora. Porra, a gente veio o chiclete e não veio uma porra do zumbi. Bom, salva 1 e não esquece. 1 não, mais que 1 na verdade, né? Salva 2, lentos. 6, hein. Fica ligado. Ah, tenho 2 aqui de velocidade média. Aqui comigo tem um médio só. Matei. Ah, eu vou lá em cima. Pega eles aqui, eles estão aqui no speedcola. Bem que eu acho que eu vou afastar, eles já vão renascer. Só que tem 4, hein? Se você ver algum aí, pode matar. Os dois estão comigo. Tá. Ah, aqui é a última peça do escudo. Olha, 1 ano até essa... Ô, meu Deus, ela tá parada. Meu Deus. Mano, não é possível. Será que eu fiquei tão perto dela assim da primeira vez, velho? Eu acho que sim. Caralho, mas é perto do tipo assim, 3 passos no máximo. Porque quando eu cheguei pra olhar, você tava bem colado com ela. Achei o botão que você falou. Não é bem um botão. Um botão. Lembra? O botão tinha um botão grande. Ah, sim. É, que é o mesmo modelo de bagulho. Eu acho, só que gigante. É, é tipo uma caixa de incêndio, onde fica aquelas mangueiras de incêndio. É, é atrás do Stamin Up. Não, é perto do Electric Cherry. Então, é atrás do Stamin Up aquilo ali. O Stamin Up é do outro lado. Pode crer. Bom, tô mais ou menos chegando. Ele vai dar toda a volta aqui ainda. Ele podia descer aí, né? É, não. Ele podia fazer muita coisa diferente. O cara botou, tipo, o caminho mais longo. Eu não vi mais bonequinho. Foram oito no total. É. Na verdade, eu também nem procurei mais. Aqui, achei outro. Ah, agora foi, ó. Fez barulho. Óbvio. Agora isso é pra quê? Não sei. Talvez seja alguma proteção de outra coisa também. É, pode ser alguma proteção. Tem que descobrir onde pegar. Aí, deu bom, eu acho. Eu vou ali montar o escudo. Caralho. Ué, não é aqui. É lá no de cima. De cima não, né? Do de baixo, na verdade. Monta aí, monta aí. Tem que achar a última peça do... Da arma agora. E ela é útil pra caralho naquela parte lá. Ih, eu tô com... Nossa, agora que eu vi que eu tô com o perma-jug, viado. Você tá também? Ih, eu não tô. Então, acho que deve ser os bonecos. Ah, é os bonecos. Pode crer. Bom, vamos lá. Esse daí é o jug da... Tem que esquiar agora, né? Tem que esquiar ainda. Não, mas tem que pegar a arma também, porra. Ah, mas lá em cima não precisa. Porque não vai nascer zumbi. Ah, é o tipo... É só o reindeer. Que reindeer? Ah, é. Pode crer, é só o reindeer. Nasceu porque você virou naquela hora. Ainda assim, eu acho bom a gente já ter arma. Não, eu não acho muito. Porque... Não, mas faz um ski logo. Vai vir a gôndola. Porque pode ser que, tipo, termine a parada. Não, vou fazer o ski, mas... É, vai procurando a peça. Porque pode ser que termine a parada e a gôndola chegue e a gente já desça pra uma boss fight ou algo assim, tá ligado? É bom a gente já tá todo equipado, até. Mas eu vou fazer o ski aqui. Opa, achei. Boa. Já monta ela lá. É, tem que comprar os punks. Comprar o speedcola, o double tap e o fob. Ai, deu. Talvez os zumbis renascem, fica ligado. Meu Deus, what the fuck, porque aquele... Mano, eu errei, mas puta que pariu, ele foi... Eu tava mandando ele pra direita e ele foi completamente pra esquerda. Que porra foi essa, véi? Eu tô chegando aqui, eu dou uma... Eu dou uma descida, pra ver se eu consigo. Ah, meu Deus. É, não tem bandeirinha até. É depois do túnel que começa. É. Ele já pegou a scavenger, não esquece de pegar o flop. Peguei, peguei também. Ai, a ultimazinha. É, então. É a penúltima que é foda ali, que é muito pra direita. Plain Sight. Que esqueleto é esse? Eu fico invisível com os zumbis por 10 segundos. Ah, tá. De repente, lá de cima é interessante. Ai, não deu de novo. Acho que eu tenho que não ficar apertando pra... Não ficar apertando pra trás. Quando eu tiver quase no final, só ir pro lado mesmo. Que acho que é por isso que ele não tá indo pra direita. Porque eu fico apertando pra baixo e pra direita ao mesmo tempo. Daí, ele só obedece pra baixo e não vai pra direita. Vou descer de novo aqui. Vai, vai dar bom. É uma chave, porra. Gôndola aqui. Você falou lá gôndola? Gôndola aqui. Foi isso que eu falei, porra. Nasceu... Ah, eu entendi você falar. Nasceu uma gôndola aqui. Entendi. É... Eu preciso pegar o munique aqui e comprar uma arma decente também. Eu preciso pegar o double tap. Se bem que dá pra fazer pega-punch, né, velho? Talvez eu faça pega-punch na Hammer. Vou pegar o double tap e vou ficar sem pega-punch, mas eu tô de scavenger, né? Em teoria, eu não tô tão mal. Não quer virar mais um round? A gente salva no 13 e vai? Pode ser. Vou virar então. Vamos vir aí. Pode virar. E os malucos estão falando que a gente pegou o jugger quando a gente pegou a rena. A bagulho da rena. Foi quando atirou nos bonecos, não. Nosso pá, tem outro perma-perk aí. Pode crer. Eu achei que tinha sido o boneco, mas talvez tenha sido a rena mesmo, então. É, vamos dar uma procurada depois. Se não me engano, eu vi uma cartola meio suspeita em algum lugar e os zumbis e essas coisas usavam cartola, né? Eu só não lembro onde era essa cartola, mas eu lembro de ter visto algo assim, bem no início, quando a gente começou a tentar interagir com ela. Talvez seja ela, porque... Se bem que eu acho que os chifres da rena não estavam ainda, quando eu vi o bagulho do outro lado. Bom, sei lá. A gente vai procurar. Nossa, o bagulho é muito feio desse Imitar, né? Ó, 12, hein? Três. Vou pegar o Mully Kick, Caixa e Pack-a-Punch. É, vou fazer o Pack-a-Punch na Imitar e na... Na Imitar não, vou fazer na Scavenger. Que ela aumenta o raio de explosão. Onde é que você viu essa cartola? Não lembro, não lembro. Eu lembro que eu vi. Ah, cadê a caixa? Tá ali, né? Tá. Vamos, Caixinha, me ajuda. Me dá a Ray Gun de novo. Pode ser a Ray Gun 3 também. O zumbi vai pra cima de tu aí. Uh, Ray Gun 2 mesmo. Eu tava lendo quanto o cara é o rei da caixa, vagabundo. Não tem como. Meu Deus do céu, seu sete. Você já ouviu falar do rei da caixa? O que você tirou aí? Ray Gun 2 e Ray Gun 3, em sequência. É um cagado mesmo, né? Você tá doido. Cagado? É o maior rei da caixa que esse mundo já viu, vagabundo. Meu Deus do céu. Ah, é por isso que esse emoticon não pode ir embora. Eu vou dar uma de rei do chiclete aqui agora, ó. Ah lá, After Taste, ótimo. Pô, precisava pegar um desse aí, hein. Vamos fazer o pack-a-punch. Ah, de novo aqui, né? Nossa, tô pronto pra guerra. Ah, bãe. Vamos fazer o pack-a-punch na scavenger aqui. Ô, filho da puta! Que filho da puta, tô mandando ele ir pra esquerda e ele não quis dar o cara. É, tem hora que não vai, mano. Não foi. Ele foi... Meu Deus, eu tava muito colado na esquerda. Agora eu vim, tipo, ass... Porra, eu não vou gastar quinhentão, vou dar toda a volta. Vai tomar no piso. É o mesmo tempo, praticamente. Alguém sabe onde pega, então, essa parada? Esse negócio dos bonecos, gente? É pra pegar mesmo? Eu acho que a cartola era mais lá pro spawn, tá ligado? Tipo, era daquela casa lá do Double Tap pra trás. Eu acho que era por lá. Inclusive, uma das paradas é lá, então pode ser que a outra seja lá também, lá dentro. Dá uma olhada. Olha lá. Fora esses zumbis chatos. Ah, é aqui mesmo. E aí? É, sprint duration increased. Ah, é um... Stamming up. Vai ver se dá pra ficar com os dois. Não dá, só um só. Ah, mano. O que que é esse jogo, não? Esse jogo tá me trollando. Não consigo, não pega a punch, véi. Dá pra ficar com os dois, não. É, é igual da Revelation. Na Revelation tem o Jugger e tem o... Preferi equipar o Jugger. Stamming up, é. É o Jugger, Stamming up e roxos tem na Revelation, não sei. Mano, não consegui. Calma, eu consegui fazer o... O coiso, já tô de escudo. Aí você vai cair, igual no outro mapa. Não, deixa eu fazer as paradas aqui todas. Aí cai, não faz e no fim a gente ganha os punks. Porra, vai tomar no cu, mano. Eu tô mó na esquerda, aí ele centraliza sozinho, véi. Ele não entra. Eu vou freando dessa vez. Ó, lembra de fazer crawler aqui em cima. Antes de ativar a chave. É um zumbi aí, ó. Tenta fazer já. Vai, meu Deus. Não, não é possível. Olha isso, Sosset. Ele vai. Pronto, já fiz os dois crawlers aqui já. O que eu fiz foi não mexer no controle pra nada. E aí quando ele tava passando ali perto, eu fui jogando pra esquerda só. Até chegar ali bem perto, eu não fiz nada. Tá. É, talvez seja isso. Porque a vez que eu consegui lá atrás, eu nem sabia que dava pra frear. Então eu não apertava nada também. Eu só ia e quando chegava lá... Meu Deus do céu, mano. Até gastei os quentão. Ah, você nem me bateu. Por que que você ficou rápido? Se bem que aqui eu não vou poder usar Scabby de novo. Senão vai matar o scroller. É verdade. É, mas sem zumbi não tem necessidade mesmo, eu acho. É, é isso mesmo. Mas não apertar nada e quando tá chegando, aperta. Quando tá chegando, bota pra esquerda, né? Beleza. Agora eu tenho... Ah, não é Sledgehammer aí. É Sloghammer aqui, ó. Nossa, me deram um Red Dot patético. Pegou o Scabby? Pegou o Scabby? Não, vou pegar aqui em cima. Não, vou pegar aqui em cima. Quem tá perguntando aí. Plain Sight. Pode ser que seja útil. Ah, tô apertando aqui. Pegou o Scabby? Ok. Carai! Nossa, ta longe essa gondola, hein, não chega nunca. Tá descendo, tá ali perto. Será que se é uma bossfighter ia ficar tão feliz? Bossfighter tem, eu não sei se é agora. Ó, chegou. É igual a do BO3 lá, do homem daquele mapa. BO3, liderais em que tem um gondola. O liderais em? Mas a gente não anda nela. Aí abriu. Afasta o scroller aí. Be fully prepared. E agora? Porra, eu falei pra você afastar e você deixou os crawlers. Eu afastei de tudo. Você afastou do crawler, não o crawler. Porra. Vamo... Você quer fazer peca punch? Vira outro round aí. Aí a gente vai no próximo. Não, eu já to de boa. Já to de boa. Então vamo embora. Eu queria fazer peca punch na outra ray gun. Só pra garantir, né? Vai que é muito difícil. Ah, se for muito difícil a gente toma no cu e faz outro dia. Vamo embora. Vamo vamo. Be fully prepared da merda, né? 25 mil, vamo... Ah! Ah, mas aí cê é cego pra caralho, hein? É, eu não li essa parte. Meu Deus. Pô, cê vai poder fazer o peca punch que você quiser. Hihihi. Vamo vamo. É matão, cara. É uma pessoa razoável. Tá, eu vou ficar aqui perto da caixa. Eu vou ficar lá no spawn. Lá deve ter bastante spawn. Entendeu? No spawn tem spawn. Sabia que tem spawn no spawn? Pô, o foda é que eu vou perder meu aftertaste. Eu tava indo pra lá de aftertaste. Ah, mas vai perder por quê? Porque ele perde por round. Ele dura 3 rounds só. É? É. É bom eu não ter feito peca punch então. Porque agora pontua melhor. É. Aí acaba a munição. Tá de sacanagem comigo, né? Mas eu posso comprar uma arminha aqui, né? É, vale até a pena pegar da parede mesmo e ficar pontuando com ela. Ah, beleza. Tá zoando que esses Cavendys... Ah, beleza. Eu atirei no Cavendys e fiquei parado esperando atirar, né? É triste. Ele matar, né? Demorou. Onde você tá? Tá. Tô na caixa. Ele me derrubou e não explodiu o tiro.